Eu sempre sou o Weapon Master, cara! Que horror! E por que o Darum ganhou ace? Eu fiz ace! No primeiro round! Quer ver que o verde era o xilife? Não, ele era com a cruzada. Por que tinha gol de 2 em prata? O que é um prata? Ah, provavelmente é prefeito lá. Os cara deixa a grupa aberta, entra todo mundo e joga. Não, lá é jogador. Prefeito tá com dentro da cidade. Hahahaha!